Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um homem de 30 anos morreu após perder o controle da direção do veículo, um Fiat Uno, e colidir contra um barranco às margens da rodovia 492, em Paranavaí, no Paraná. Com a força da batida, ele foi ejetado do veículo e morreu na hora. O acidente foi registrado na noite deste domingo 10 de abril. Após o acidente, socorristas e equipes da Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas para apurar as circunstâncias do acidente. Mas, ao chegar no local, a vítima já estava sem os sinais vitais. Segundo informações, Wagner Santos Souza era quem conduziu o Uno com placas de Belo Horizonte. Ele seguia no sentido Paranavaí, a Tambuara, quando, na altura do quilômetro 3 da rodovia, perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco. A batida foi tão forte que o corpo de Wagner foi arremessado para fora do veículo e o motorista morreu na hora. A morte da vítima foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, de Paranavaí. Wagner Santos Souza tinha 30 anos e era morador de Martinópolis, mas, devido ao trabalho, também tinha residência em Paranavaí, no Paraná. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL